Na noite de domingo, um crime chamou a atenção e deixou a população aqui do bairro industrial estarrecida. Mais precisamente aqui na rua Santo André, nesse exato local, nas proximidades aqui do numeral 1805. O que tudo indica, a vítima desse crime foi alvejada aqui na esquina. E a cerca de 50 metros foi onde ela caiu e veio a ser resgatada por um popular aqui das proximidades que se intitula como policial civil. Ele pegou a vítima e levou até o Hospital Euro. Momento esse que a polícia militar foi acionada, estiveram aqui no local, colhendo informações, colhendo detalhes com testemunhas do crime e algumas informações foram passadas, inclusive as que estão no boletim de ocorrência. Só que na manhã dessa segunda-feira a gente procurou o delegado aqui do município de Cacoal e ele relatou que informações de testemunhas e as informações do boletim de ocorrência não batem. E devido a isso, está dificultando um pouco o trabalho da polícia civil na elucidação desse crime. A polícia, então, realizando e colhendo informações aqui nesse local, se depararam com a lixeira, que chamou a atenção porque ela estava um pouco revirada. E eles vieram olhar para ver se tinha alguma coisa que levasse os policiais a elucidar esse crime. Essa lixeira estava com um pouco de lixo e aqui eles localizaram a arma utilizada no crime, uma pistola. E aqui a poucos metros, duas cápsulas. A que atingiu a vítima e uma outra também que foi disparada no intuito de acertar também esta pessoa. A vítima foi socorrida ao hospital, porém não resistiu aos ferimentos. Ela foi alvejada na região do pescoço. Ele é identificado como Alisson da Silva Souza, de 20 anos. Já o infrator é a pessoa que realizou os disparos da arma de fogo, identificado como Eunildo Santana de Souza, de 27 anos. Segundo as informações escolhidas pela nossa equipe, essas duas pessoas que estavam com essa arma de fogo, estariam aqui nas proximidades fazendo uso de bebida alcoólica. Momento esse que os rapazes passaram pela rua, o rapaz, na verdade, uma outra pessoa que estava envolvida na situação, que nem era vítima, teve uma discussão com esses dois homens aqui nas proximidades. Momento esse que ele saiu e buscou mais três amigos para conversarem, resolver essa situação de uma vez por todas. Só que a situação se agravou, o rapaz que havia sido abordado por essas duas pessoas empreendeu fuga do local e deixou três rapazes. Um deles foi alvejado, a pessoa de 20 anos, que veio a óbito após ser atingido por esse disparo de arma de fogo. A pessoa que executou o jovem, empreendeu fuga e até o presente momento está foragida da polícia. A nossa equipe está em busca de mais informações sobre essa situação. Iremos continuar acompanhando esse fato, até porque chocou a população de Cacoal, os moradores aqui das proximidades do bairro Industrial. E na quarta-feira, o delegado de Polícia Civil responsável pelo caso irá dar mais declarações e mais informações sobre esse fato que aconteceu na noite do último domingo aqui no município de Cacoal. As imagens são de Leandro Janjob e Jefferson Santos para o Jornalismo da SIC TV.